Ângelo, conta um pouco do projeto de prova de conceito de internet das coisas na planta Fabril da Renonissan. Então, esse projeto começou já faz um tempinho, com o objetivo de a gente provar o que vinha a ser a manutenção preditiva. Porque muito se fala no mercado, mas quando a gente começou a pesquisar um pouco mais de exemplos concretos, a gente teve uma certa dificuldade de entender um pouco mais do que viria a ser e como a manutenção preditiva, que até então é uma promessa, poderia ajudar o nosso dia a dia. Foi aí que, com a Logicalis, a gente chegou a ter um acordo de parceria para usar a Renon como um dos cases para usar a sensualização de uma das prensas que a gente tem, medindo a vibração, e porque, através da manutenção, eles comentaram que um dos grandes fatores que hoje identificam quando a prensa está com problema ou não é o nível de vibração que ela muda. E aí nós colocamos uma série de sensores na prensa e começamos, em alguns momentos de inatividade da fábrica, a provocar desfuncionamentos na prensa para ver se a gente conseguia ter o resultado nos nossos sensores. E aí foi de bastante sucesso o case para nós, porque a gente conseguiu realmente perceber que, através dessa sensorização, a gente conseguiria ter informações para nos ajudar a uma detecção prematura, antecipada, de um desfuncionamento que a prensa iria ter. Então, nós usamos a prensa específica como um local de teste e que foi suficiente para a gente, a nível, agora aqui na América, a gente conseguir ter um projeto para fazer a extensão de toda a automação, de sensorização de todos os robôs e prensas nas fábricas da Latam. Então, esse projeto que começou no Brasil vai se estender e conta um pouco mais sobre o uso de sensores na planta. Quer dizer, a iniciativa Brasil pode ir para outros lugares? Então, esse estudo já existe a nível global, já faz um tempinho, mas sem nenhum tipo de prova concreta até o momento. Então, o Brasil foi a primeira fábrica da Renault no mundo a ter uma POC com dados reais em cima da manutenção preditiva. Além da manutenção preditiva, se a gente vai falar de sensores, nós também colocamos tags RFIDs nos carros, com o objetivo de a gente automatizar todo o fluxo interno dentro da fábrica e até fora, dentro do outbound que a gente fala, nos nossos pátios, conseguindo, inclusive, fazer a leitura dos veículos em cima do caminhão, fazendo a declaração de saída no momento real da saída através dos portais de RFID, de radiofrequência. Também aqui no Brasil, fomos a primeira fábrica a estar conseguindo fazer um projeto dessa magnitude que estamos exportando essa tecnologia para fora, para outras fábricas da Renault no grupo. Uma coisa que se fala muito em todos os projetos de internet das coisas é que os dados coletados pelos sensores, eles não têm muito valor se não analisados corretamente ou integrados com outros sistemas. Como vocês resolveram essa ponta? Como transformar os dados que vêm cruz, vamos dizer assim, dos sensores para informação estratégica de negócio, para conseguir ter alguma vantagem competitiva? A gente também está começando. Então, quer dizer, eu não posso falar que nós já sabemos como explorar todos esses dados, mas os dados que hoje a gente está captando, tanto na parte RFID, são dados que, para nós, têm um sentido, na cada movimento que ele é gerado, ele é automatizado, mas ele tem um sentido para nós. Não é um dado muito bruto, a gente não conseguiria, de alguma forma, explorá-lo de forma correta. Agora, já a manutenção preditiva, as máquinas, elas são capazes de colocar uma série de informações. Essas informações, a gente não sabe como explorá-las ainda na sua totalidade. Então, a gente pega algumas que a gente acha que têm sentido e começa a explorar. Então, quer dizer, a gente também está começando na exploração desse universo de dados que os IoTs, os robôs, conseguem nos enviar alguma informação.